A gente vai esquentar aqui com uma receita deliciosa da nossa Juliana Abud, que foi para Aracaju. Voltou toda bronzeada e cheia de novidades. Tudo bem, meu amor? Tudo bom e você? E trouxe a receita normal. E trouxe a queijada sergipana, que ela prometeu que ia trazer. Falei que ia trazer uma receitinha. Vou passar os ingredientes agora então, Ju. Pra fazer essa queijada sergipana da nossa querida Juliana Abud, você vai precisar de 100 gramas de coco seco ralado hidratado, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de margarina ou manteiga, 100 ml de água, 3 cravos inteiros e 2 ovos. Não é muita coisa, hein? Não. Ah, continua. Essa é a massinha. Mas a massinha eu vou dar uma dica, que se a pessoa não quiser fazer, não precisa fazer. Mas se quiser fazer, você vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo e 100 ml de leite. Ah, dá pra ficar só no recheio. Ah, que legal, Ju. Essa massa é uma massa que eles usam pra fazer pastel. Então, tem uma massinha de pastel que você compra em rolinho? A gente compra na feira. Essa aqui, ó. Você compra no supermercado, que é mais fácil. Que é bem fininha, que se a gente fizer não consegue abrir tão fina. Vende no supermercado? Você acredita que eu sempre comprei na feira? Essa aqui vende no supermercado. Na barraca do pastel. Sim, mas essa aqui vende no supermercado, que pode ser pra pastel de forno também. Ah, é diferente, Ju. Isso. Olha como ela é fininha, tá vendo? Super fininha. Aí, deu pra ver. Bora então, Ju. Vou lavar minhas mãos. E a gente tá meio que combinando hoje também, hein? Tom sobre tom. Exatamente. Da outra vez, lembra que a gente tava igualzinha? Que a gente tava com a mesma cor, né? É sintonia isso. Como é que foi lá, Ju? Gostoso? Ah, ótimo. Eu já quero mudar pra lá. Ah, e quem não quer mudar pra Aracaju? Tinha um grande amigo em Aracaju. Olha, a gente começa fazendo uma calda com açúcar, a água e os cravos. Ai, lá longe. Lá é ótimo, a praia no centro da cidade é limpinha. Ai, que gostoso. Não tem ninguém, é deserta praticamente. Que gostoso. O que tem aqui? Os ovos. Os ovos. É muito bom. Todo mundo fala que Aracaju é uma cidade maravilhosa. Eu ainda não conheço. E o turismo lá tá em crescimento ainda. Não conheço ainda, mas tá na minha lista. Aracaju e João Pessoa. Você vai gostar das duas. São bem parecidas. Vou gostar das duas. Bem parecidas. Todo mundo só fala bem. João Pessoa tem o Porto Sol mais bonito do mundo, né? Ai, jura? É. O Porto Sol mais bonito do mundo, não sabia. É, o Porto Sol que eles falam que é o Porto Sol mais bonito do mundo. Se eles falam é porque é. Aí quando eu fui pra Grécia, tinha o Porto Sol mais bonito do mundo. Aí você falou isso daqui, é truque. Mais bonito do mundo é lá na Paraíba. De João Pessoa é maravilhoso. Mas é muito bom. Essa receita é uma receita muito tradicional. É tradicional da cidade de São Cristóvão, que fica a 17 quilômetros de Aracaju. Pertinho. É. E tem uma lojinha que só vende essa queijadinha, que é queijada. É queijada. É queijada. Como é que você conseguiu a receita? Porque tinha uma reportagem sobre isso. Olha, jura? Porque eu fiquei pensando, eu falei, como é que a danada conseguiu? Ah, a gente vai pesquisar, né? Pergunta, conversa. E tradicionalmente, a receita portuguesa era com queijo. Aí eles tiraram o queijo e substituíram por coco, que era um produto nacional. Mais à mão, né? É, que tinha mais à mão. Eu vi que você fez de vários formatos. Lá, é mais parecida com essa que vende. Vou mostrar aqui. Mais parecida com essa. Mais parecida com essa. Mas na forminha de empada, ela fica mais bonitinha, né? Gostei dessa daqui. Olha que belezinha, gente. Ela é mais chatinha. Chatinha. Essa aqui de São Cristóvão é assim, mais chatinha. E esses doces aqui? Que doces são esses? Ah, essa aqui é uma cocada que vem de lá, que eu trouxe de lá. Que chama mudinha. Vou comer. Eles chamam de mudinha. Pode comer. Primeiro vou mostrar. Doce de jaca cristalizado, que eu nunca tinha visto aqui. Então é a cocada branca, cocada queimada. Isso. E o doce de jaca cristalizado. É. Essa cocada lá, eles chamam de mudinha. Desse jeito. Com... Com o coco, assim. Não é um flo... O que que é? Como que faz isso? Então, diz que eles passam num ralo grosso. Porque tem uma telespectadora daqui. Do mulher. É. Que ela assiste... Ela assiste os vídeos no YouTube. Diz que ela assiste principalmente quando é receita minha e do frio. Ganchuli. Que legal. Ela é de lá? Ela é de lá. Aí ela foi se encontrar comigo. Mentira. Você foi encontrar com ela? É. Que legal, Ju. E aí ela me falou da cocada. Nossa, que gostoso. Aí eu fui comprar. Nossa, que gostoso o coco ralado assim, Ju. Então. Aí eu fui comprar a cocada pra trazer. Se bem que eu amo cocada. Amo cocada. Obrigada, Ju. Lá tem muita cocada. Vou comer o doce de jaca cristalizado pra provar um pedacinho. Olha, compota de jaca é muito bom. Nossa, olha a textura. Ele ficou até meio amassadinho, né? Porque na mala, né? Olha. Olha, Ju do céu. Nossa senhora. Você gosta de jaca? Não. Olha, eu não como jaca, mas o doce de jaca... Maravilhoso. Eu sabia que eu ia gostar. Juro do céu, que delícia é isso. O doce de jaca em calda. Se você não come jaca, você vai comer e vai amar. Nossa, que gostoso isso. Então são sabores diferentes, tá vendo? Sabores diferentes e deliciosos. É bom de vez em quando experimentar o novo. Eu adoro. Quer que eu fique aqui? Ó, eu vou deixar a calda fazendo aqui pra gente... Dar andamento na receita. Eu tenho aqui já a cocada pronta, a parte da cocada pronta, que ela tem que esfriar pra acrescentar os outros ingredientes. Eu posso tirar essa tampa daqui? Pode, claro. Quando tira do fogo, logo que eu tiro do fogo que eu transfiro de... Como é que você chegou aqui? Então, a calda, ela tem que ficar um pouquinho só mais grossa. Coloca o coco. Quando começa a soltar do fundo, ele tá bom. Ou como diria a senhorinha lá, visguenta. A hora que fica visguenta, visguenta, defina ele bem. A hora que ela fica visguenta, fica assim, vem pra cá. Isso. Aí eu coloco a manteiga, porque tá quente, a manteiga derrete. Espero esfriar, aí eu vou acrescentar os outros. Será que essa queijada vai ser mais gostosa do que o doce de jaca? Aí você já me pegou. Nossa senhora, porque esse doce de jaca é... É diferente. É bem diferente. Nossa senhora. Posso tirar? Pode. Nossa, que coisa gostosa. E eu fui seca, você viu? Porque eu não gosto de jaca, mas eu gosto de provar coisas diferentes. É. Muito diferente. Você já comeu o doce de palma? Doce de? Palma. Doce de palma? Aquele cacto. Eu sabia nem que existia. Então depois eu vou trazer pra vocês. Nesse ponto aqui que eu terei que colocar o coco? Isso. Ah, então, ó. Pronto, tá vendo? A gente faz tudo. Nesse ponto aqui. É, não, ia dar tempo de colocar. O coco. Isso. Vamos trocar? Deixa eu... Vou ajudar aqui. O chefe é sua assistente. Eu usei coco seco e hidratei. Então ele grudou um pouquinho aqui. Pode usar o coco fresco. Se usar o coco fresco, gente, é 200 gramas. Só que como eu usei o coco seco, 100 gramas você hidrata. Quando você hidrata, ele vira 200. Perfeito. Aí que tem que mexer até ficar visguento. É. Vou mexer aqui. Posso? Pode. Depois que acrescentou o ovo, a gente vai acrescentando a farinha aos poucos. Chama queijada, não chama queijadinha. Chama queijada. Faz pequena tudo, mas é queijada. É bem tradicional lá. E de salgado, o que você comeu de diferente? Lá é muito frutos do mar. Ah, delícia. O melhor que eu comi lá foi um polvo que eu comi. Um polvo? Nossa. Não tinha nem no cardápio do restaurante, mas eu tinha visto uma foto no site. Cheguei lá e eu falei... Fizeram pra você? Falei, cadê o polvo? No cardápio que eu não tô vendo. Ele falou, se tiver, eu vou pedir pro chefe fazer. Não, polvo, errou o ponto, esquece. Nossa, mas tava maravilhoso. Um polvo grelhado, tava espetacular. Mas comi, olha, acho que é a melhor moqueca de camarão que eu já comi na minha vida. É, o que será que tinha de diferente, hein? O leite de coco feito na hora. Ah. Você trouxe leite de coco? Não. Trouxe doce? Eu trouxe doce, trouxe biju e trouxe farinha. Ah, você trouxe o bijuzinho. Trouxe. Aí eu vou comer, ela pensa. E a sua dieta lá de não poder comer e tal? Eu fiz a dieta. Lá? Lá. Mas Ju, a Budi, quando a gente viaja, a gente... Ah, e você fala isso pro japonês? Mas o japonês é o japonês, você é você. Aí eu ficava com culpa na consciência, né? Você não comeu esse doce de jaca que eu comi? Não. Nossa, você não sabe o que você está perdendo. Nossa. Mas a Nathana vai mandar pra mim quando eu... Quem é a Nathana? É a menina que eu conheci lá. Nathana, um beijo. Assim, muito carinhoso, porque esse doce de jaca é maravilhoso. Não foi pra mim, mas eu comi. Lógico que foi pra você, eu trouxe aqui. Não, não foi pra você, não come. Vem que eu como. Olha, já misturei a farinha, agora ele tá no ponto. Tá, esse é o ponto. Esse é o ponto. Vou mostrar aqui, peraí. Ju, posso mostrar de novo? Pode, claro. Esse é o ponto, ó. Aí o doce tem que descansar de 20 a 25 minutos. Do jeitinho que tá aqui. Do jeitinho que tá. Eu já tenho um outro pronto aqui. Lá eles assistem a gente pelo YouTube ou pela TV? É no YouTube. Pelo YouTube. Nathana, que nome lindo. Nathana. Que ela já procurou na TV a cabo tudo, mas que ela não achou. No YouTube tem tudo. Aliás, as duas culinárias, nunca é demais lembrar, estarão disponíveis nas nossas redes, arroba Gazeta Mulheres, no YouTube também, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho é relativo, né? Vamos combinar. Às vezes é uma hora, duas, depois que o programa acaba. Olha, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que eu tenho aqui uma massa pronta. Hoje é terça, quinta-feira vai ter live de novo no Instagram do Mulheres. Mas aí a gente avisa. A massa que a gente faz, ela não fica tão fininha. Por isso que eu falei da massa de pastel. Mostra lá, vamos ver. Tá. Essa é a massa. Essa é a massa que a gente faz. Que você falou, se não quiser, não precisa. Você vai ter mais trabalho, ela é mais difícil de abrir, você tem que abrir com rolo. É, vale a pena comprar pronta, Ju. Eu acho que vale mais a pena comprar pronta. Também, vou concordar com você. E o preço dessa daqui é bom? Acho que R$5,00 dá pra fazer umas R$40,00. Tá. Desse tamanho aqui. Tá. Aí só forro fundo. Abandonei a cocada. Mas aqui? Mas aqui tá tranquilo. Mais um pouco, ela não tá visguenta. Ó, quando ele descansa, ele fica bem durinho, ó. Tá vendo? Ah, tá. Por isso que precisa descansar. Aí é só rechear. E a chatinha, como é que eles fazem? Vou mostrar. Ah. Você fez tão bonitinho agora. Vou mostrar. Fiz bonitinho. Ó, pega a bolachinha aqui de massa. Coloca. Porque lá eles fazem assim, né? Qual é o nome da cidade? São Cristóvão. São Cristóvão. Ai, acho que hoje é dia de Santenácio. Ah, é? Santenácio de Loyola. Hoje é dia de Santenácio de Loyola. Aí vai fechando aqui. Ah, em cima é a... Não, essa chatinha aqui é assim? É. Essa não é a massa? É o próprio coco? Aqui, em cima, é o coco. É. Tá. É exatamente essa. Muito bonitinho eu achei, Ju, essa chatinha. Então assim, ai, não tenho forminha, não vou fazer porque eu não tenho a forminha, não. Pronto. Tá aí, ó, o jeitinho. Se quiser fazer as pensadinhas antes, também dá. E aí vai pro forno por quanto tempo, Ju? Em torno de 20 minutos. Tá. Olha, eu coloquei no forno... Eu tenho um forno meio poderoso. Que ele é semi-industrial. 25 minutos a 200 graus. Deu certinho. 200 graus, tá. Tá. Mas o ponto é, ficou douradinho em cima, né? Ficou douradinho em cima. No forno a gás eu tive uma dificuldade pra deixar ela dourada. Demorou muito? É. Aí eu coloquei, eu tenho no meu forno lá de casa, eu tenho o grill. Então eu liguei o grill e deixei. Porque nunca que dourava. Porque não dourava, aí tava queimando embaixo, eu... E quem não tiver o grill, então, vai ter que se entender com o próprio forno. É, mas isso é uma questão de adaptação. Porque o que acontece? Eu não queria colocar no forno muito baixo. Porque normalmente ela é assada no forno a lenha. Ah, tá. Então eu não queria colocar no fogo muito baixo. Mas é uma questão de você ajustar o seu forno. Sim. Se tiver forno elétrico que tem temperatura em cima e embaixo do armostato, é fácil de ajustar melhor. Em cima mais alto? Em cima... Pode colocar a mesma temperatura. 180 em cima e 180 embaixo. Vai dar certinho. Pronto. Forno e tá feito. Forno e tá feito. Até dourar. E com essa massa dá pra fazer... Com essa massinha, dá pra fazer um pouco de 40. Você já conseguiu fazer os cálculos pra saber, eu não faço venda, quanto que dá pra... Então, eu não cheguei a calcular. Bom, eu cheguei ontem à noite. Você chegou ontem? Parece o doutor ali que chega do Japão à noite e no dia seguinte... Obrigada por ter vindo. Imagina. Você tá cansada? Deve ter exausto, né? Não, eu volto exausta de férias. Não, tranquila. Eu volto assim que eu me arrasto. Eu deixei sábado e domingo pra descansar mesmo. Lá na frente. Você não vai passar a semana toda. Não, deixei sábado e domingo, que eu voltei ontem. Então, no sábado e domingo eu deixei pro descanso. Tá. Bom, vamos pra mesa com a nossa turminha toda. E olha... Liberado, gente. Liberado. Eu vou começar pela chatinha. Pela queijada chatinha. Tava todo mundo... Todo mundo parou. Vou começar pela queijada chatinha, ó. Lá é assim que eles são as vezes. Eu tô comendo a cocada. Cocada, né? Tá muito boa. O alhinho. O alhinho. Gostou? Boa. Que dia maravilhoso hoje, né? Ser linda. Você enche salada, pelo amor de Deus, Tiago? Eu sim, mas é o dia... Tiago. Gáss! É mesmo? O que o doutor Eliano falou. Gáss! Ai, eu tô perdoado. Você vai ser? Ele me desejou boa sorte. Ele falou, falou tchau, boa sorte. Eu esperava essa, né? Ai, doutor, não sei. Essa fica mais cremosinha, né? Vou provar agora. Beito. Né, tia? E a crocância da massinha. Nossa, Ju! Não é queijadinha mesmo? Não é diferente. É queijada. Porque a queijadinha tem queijo, é só não tem. A consistência dela muda completamente. É diferente, muda. Tem mais farinha. Queijada, sergipana. E desculpa, a diferença da chatinha pra... É que lá eles fazem normalmente assim, chatinha. É. Faz na mão. Aí eu... 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 De tudo que eu li, que ela ficava mais cremosinha por dentro, crocante por fora, eu achei que a chatinha não ia dar essa textura no forno caseiro, no forno convencional. Aí eu fiz a... A bojudinha. A bojudinha, porque aí ela dá a crocância por fora e a cremosidade por fora. Muita crocância por fora. Faz creque, creque, creque. Mas é bem queijadinha mesmo, né? É, mas a massa por fora eu achei tão diferente. É porque a queijadinha não vai massa. Eu achei melhor. A queijadinha não vai massa. Se for comparar, né? É. Eu achei melhor. Eu sei. A queijadinha é um bolinho, né? Sim. Um bom bocado, um bolinho. É, lembra da queijada da Betinha? A queijadinha praiana da Betinha era outra coisa. Ai, eu adorei. É um bolinho. Essa não, essa tem a massinha, casquinha no forno. Nossa, essa casquinha... Essa casquinha é tudo bom. É verdade. Fica crocante. Parece até aquela casquinha daqueles negocinhos japonês que nós cobe assim. Biscoito da sorte. Biscoito da sorte. Não lembro um pouco. Chinês. Isso. Esse aí, né? Olha, saboroso demais da conta. Saboroso demais da conta. Quando tá muito gostoso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum. Obrigada, Ju. Imagina, obrigada a você. Obrigada. Foi viajar, experimentou a receita, foi atrás da receita, trouxe pra gente. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tem que, né? A gente tem que... Eu acho que assim, quando a gente viaja, seja tanto dentro do Brasil... O Brasil é riquíssimo em termos de gastronomia e as pessoas não... Concordo plenamente. Elas acabam não experimentando. Eu conheci uma pessoa na viagem que tava só comendo sanduíche. Desses festes. Eu olhava... Com aquela culinária tão rica. Pois é. Por que, né? Sergipe, por que? Então, assim, eu acho que você tem que conhecer a gastronomia do local. Você vai pro Nordeste, a culinária de lá é riquíssima. Então, você tem que conhecer um pouco. Claro. Então, eu sempre procuro, seja aqui no Brasil, ou seja na Europa, em qualquer outro lugar que eu vou, sempre conhecer um pouquinho, né? Até porque faz parte do trabalho, né? É verdade. Junta tudo. Exatamente. Vamos ver fotos do pessoal que prendeu aqui, fez em casa, fotografou e mandou pra gente. Torta de pão de liquidificador do Zaquini. Ai, que gostoso o Leonardo Gustavo. Todo dia tem essa torta, gente. E essa torta, todo dia a gente passa à vontade. Parabéns, Leonardo. Cuscuz de micro-ondas, a Silvia Branconaro. Tô com saudades dela. Edneia Martins. Ficou lindo também. Maravilhoso. Torta de arroz com legumes, do Beto Almeida. Cristina Araújo. Oi. Linda. Que linda mesmo. Quer dizer? Torta de frango sem massa, da Ju Abud, Catego. Ju, essa torta sem massa, o que a gente recebeu de foto? Eu tô com várias pra eu postar no meu Instagram e eu não tive tempo ainda de... Manda pra gente, Ju. Pudim de iogurte do Zaquini também é um sucesso. Vanessa e Yara Gimenez. Fizeram juntas. Bonitinhas. Congresso, né? Ah, não acredito. Torta de chocolate com morango do chef Arthur Sauer. Edna e o Joãozinho. Olha o Joãozinho vidrado. Vidrado. Não, ele tá com um objetivo ali. Se ela bobear, avança. Sopa de cebola gratinada do Juliano Brás, Sérgio Coelho Tia. Esse moço vai voltar aqui. É a legítima sopa do Cia Jéssica. Nossa, tia. Porque sempre estava besumindo. Mas ele vai voltar. Ai, meu Deus. Moça de corte do Zaquini, Aline e Vitória. A carinha da Vitória. Que sorriso lindo. De brinquinho. A crumble de maçã da Bianca Fola que fez ontem. Ana linda. A mãozinha. A mãozinha dela apertadinha. Vamos ver os vídeos? Hashtag mais um pedaço. Você que quer fazer o seu vídeo, hashtag mais um pedaço. Faça e manda pra gente que a gente assiste aqui e se diverte. Vamos ver o que tem hoje. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Que baratinho, né? Olha que amorzinho. Ah, que bonitinha. Bem, né? Aquela colher. Ai. Mais um pedaço. Mais um pedaço. Olha lá. Ai, que amor. Ai, faz a musiquinha. Espera pra fazer o coraçãozinho. Ai, que barato. Eita, criançado de férias. Mais um pedaço. Mais um pedaço. O doce da Dalva. Ah, Dalva. Que bonitinha. Que bonitinha. Ó. Nossa, gente. Então, como é que é? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Tá de toalha. Tá de toalha. Tá de toalha. Tá de toalha. Olha só. Olha, dançou e tudo, né? Viu, dançou e tudo. Quando a gente fala, quando eu falo, né? Oi, mulheres. Eu sei. Várias vezes eu já falei. Eu falo, oi, mulheres. Porque é o nome do programa. Mas a gente sabe que tem homens, mulheres, gays, lésbicas, trans. Todo mundo aqui na nossa mesa, no nosso programa, no nosso bonde. Porque todo mundo aqui é muito bem-vindo sempre. Vai ter jornal? Quero só saber, porque eu quero comer minha queijada bem sossegada. Rapidinho, jornal. Vamos lá. Rapidinho? Por que rapidinho? Não, porque ele falou rapidinho. Não, não, não precisa. Quem quiser achar, professor, faz soma. Gente, se inscreve lá no meu canal. Só jogar Ikemeda no YouTube. Entra no YouTube, joga Ikemeda. É super importante você se inscrever. Porque me ajuda. O YouTube vai lá e indica pra você meus vídeos. É verdade. Então, só jogar lá. Ikemeda. Sai um vídeo hoje com a Rita Von Hunt, que veio aqui semana passada no programa. Fazer a Culinária. Uma drag maravilhosa. E a gente falou sobre vários filmes de terror. E menina, ela gosta de tantos filmes de terror que vale super a pena as indicações. Então, só jogar Ikemeda no YouTube, se inscrever e ver os vídeos. E também me segue no Instagram, Arthur.Ikemeda. Segue lá. Turminha bacanuda, me segue lá. Faz favor, no arroba Garrando Amizade. Lembrando, esses quatro sábados de agosto, eu estarei em Cartaz, lá na Zona Leste, do Teatro Eva Vilmar. É o sábado às nove da noite. Então, por favor, me siga. Ah, e siga também lá o arroba Guilherme, o Z da Ator. Faz favor, tá? Obrigada. Vou aproveitar e vou agradecer a nossa chefe Juliana Abud, que trouxe uma receita maravilhosa. O telefone dela é 11 9 8 9 6 5 6 5 0 6 9 8 9 6 5 6 5 0 6. Face, YouTube, chefe Juliana Abud, Abud com dois P's de brasileira. Isso. O Instagram também é chefe Juliana Abud. Ah, é que saiu errado. Ah, é. O Instagram, arroba, chefe Juliana Abud. Eu vi que você estava consultando alguma coisa. O que você quer contar pra gente? Mandar um beijo pras meninas da recepção lá aqui do hotel, que elas pediram. Ah, você já que você vai, você vai amanhã, você manda um beijo. Um beijo pra Júlia, pra Gisele, pra Lidiane, que foram sensacionais, super atenciosas. Júlia? Júlia, Gisele e Lidiane. Lidiane. E qual a moça que te deu a receita da queijada? Então, é uma senhora, eu esqueci o nome dela, eu vi. Mas olha. Porque na realidade, eu fui pesquisar quais eram as receitas de lá. Mas essa senhora... Aí eu achei um vídeo, uma reportagem, não lembro nem de quanto foi. Tá. Que foi feito lá na TV de Sergipe. E que ela deu a receita. E que ela ensinou a fazer. Muito obrigada a todos os sergipanos por serem os responsáveis, porque de alguma maneira essa receita chegou até a gente. Exatamente. Espero que você tenha gostado dessa tarde aqui com a gente. Você me acha no Instagram, no Volpato, underline Regina. E o meu canal no YouTube, que a gente tá pertinho dos 100 mil, por isso que eu preciso da sua ajuda. Inscreva-se no meu canal, youtube.com barra Regina Volpato Oficial. Lá você fica sabendo um pouco mais sobre mim e sobre o meu trabalho. No Instagram, Volpato, underline Regina. Dei uma de franchulha agora, né? Repete várias vezes. Volpato, underline Regina. E olha, a gente faz esse programa com o maior carinho, com o maior capricho pra te agradar. Gostou? Fala pra gente. Não gostou? Fala também. Tchau. Gostou? Fala. 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 Tchau, tchau.